Então, benefício 5, e um dos mais evidentes, um dos mais latentes, já até falamos algumas vezes disso, é ajuda a manter o foco. O OKR, ele permite que as pessoas saibam aquilo que elas têm que manter a sua atenção. Então, isso é um benefício, possivelmente, até o mais procurado, né? Por todo mundo que vai colocar o OKR. Então, quando a gente coloca, ele traz esse benefício do time ter suas atividades, mas sempre entender aquilo que eu foco, aquele documento, como já falamos, que é a prioridade. Então, ter o OKR é ter como benefício, segurar o seu foco aonde importa e aonde interessa.